Música Nossa equipe veio até Lake Tahoe, na Califórnia, para conhecer um pouquinho melhor da história da lenda dos X Games de inverno. Ele superou um defeito congênito no coração quando tinha menos de um ano de idade para se tornar o rei do snowboard. Se ainda não conhece, é bom guardar este nome, Sean White. Música Música Achou e revelou. Aos 16 anos, faturou duas medalhas de prata em sua primeira participação no X Games. Nas duas edições seguintes, mais três ouros. Música Como se não bastasse, o Tomate Voador, como é conhecido, partiu para o skate. No carrinho, disputou o Half Pipe e ficou em segundo lugar em 2005. Em 2006 e 2010, não teve pra ninguém. Levou o ouro no vertical. Música Música E foi justamente aqui, no Super Pipe de Nordstar, que o americano Sean White treinou para conseguir a única nota 100 da história dos X Games. Sim, ele treinou aqui antes de conseguir a nota 100. Uma volta perfeita. A primeira na história do X Games. Nós ficamos muito orgulhosos por isso. Nós fomos muito orgulhosos de ele quando ele colocou esse score. Música Norte Star é um paraíso para esquiadores e snowboarders. Fica a 9 quilômetros do belíssimo Lake Tahoe. São 95 pistas espalhadas por 1.200 hectares. Essa estação conta com hotéis, lojas, restaurantes e até uma pista de patinação no gelo. Sempre é bom, sempre tem uma forma boa para ela. E se não é perfeito, você pode apenas mencioná-lo para os homens e no próximo dia está terminado. Com essa estrutura, fica fácil entender por que ele escolheu aqui como local de treinos. Música 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 Música